22 novas áreas vão ser destinadas para a reforma agrária. São mais de 57 mil hectares. Quem tem mais informações é a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. Mais de 1.500 famílias de trabalhadores rurais vão ser beneficiadas com a medida. E sobre esse assunto é que a gente conversa agora com a presidenta em exercício do INCRA, Erika Borges. Presidenta, boa noite a você. Quais áreas foram escolhidas, onde elas ficam na localização no mapa do Brasil e por que essas áreas foram escolhidas? Sim, boa noite. Na verdade, as áreas não são exatamente escolhidas. O INCRA tem a missão de verificar a função social da propriedade. Então, esses são imóveis em que o INCRA vistoriou e foi verificado em que não havia função social da propriedade cumprida naquele imóvel. Por isso, são encaminhados os decretos de desapropriação. Mas não é só isso. Um imóvel, além de não cumprir a sua função social para ser decretado para a reforma agrária, ele também tem que ter outras condições, porque a gente vai assentar famílias nesse imóvel. Então, o que a gente verifica também são as condições de infraestrutura, de acesso a esse imóvel, de disponibilidade de água e a condição geral do imóvel para que se instale famílias e que elas possam, de fato, progredir naquela área para serem assentadas. E isso vai acontecer em 10 estados, né? Qual vai ser o procedimento a partir de agora? Então, o procedimento a partir de agora, a presidenta da República, então, ela decretou esses imóveis como de interesse social para assentamento de reforma agrária. Esses imóveis agora, eles, a gente entra num procedimento de indenização aos proprietários que estão sendo desapropriados, né? Que é o lançamento dos títulos da dívida agrária. Posteriormente, a gente ajuiza essa ação, porque é a fase judicial do processo. Aguardamos a emissão na próxima para a criação do assentamento. E na semana passada, outras áreas também foram destinadas à reforma agrária? Sim. Na verdade, ao longo desse ano, nós tivemos 30 imóveis decretados pela presidenta, em que a gente assentou em torno de 1.740 famílias, mas incorporamos outros imóveis para a reforma agrária em terras públicas e outras situações que a gente também destina para a reforma agrária. Perfeito. Presidenta do INCRA, exercício do INCRA, Erika Borges, muito obrigada pela entrevista. Voltamos aí com você no estúdio, Aline.